Se você não sabe como assistir One Piece e quer aprender a maneira mais rápida de como chegar nos episódios atuais, você está no lugar certo. Nenhum outro vídeo vai te mostrar o que eu vou revelar aqui. Um dos métodos que eu mostrarei fará você conseguir terminar One Piece em apenas um dia. Então se você quer entender tudo isso, assista até o final que eu garanto que você não vai se arrepender. One Piece atualmente conta com mais de mil episódios lançados, sendo um dos maiores animes que existem. E o maior desafio para quem quer acompanhar a história é justamente essa quantidade imensa de episódios. E isso sem falar no mangá, pois atualmente ele já está beirando a incrível marca de 1100 capítulos. Se você quer saber como assistir ou ler One Piece da forma mais rápida possível, esse vídeo é pra você. Eu mesmo consegui assistir todos os episódios de One Piece em apenas um mês. E aqui eu vou te revelar como eu consegui fazer isso. E como consequência você também irá conseguir fazer. E se você já viu todo o anime, eu também recomendo que você aprenda o método que eu vou ensinar. Pois assim, você pode ajudar aquele seu amigo que tem preguiça de assistir One Piece por ser um anime muito longo. E antes de eu te revelar o método, se você gosta de assistir vídeos sobre One Piece, Jujutsu Kaisen, Naruto e muitos outros animes, eu te convido a conhecer o canal. Toda semana eu posto vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você quer ficar por dentro de tudo, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E agora, sem mais delongas então, você irá aprender a melhor forma de como assistir One Piece. E bem galera, até o dia da gravação desse vídeo, One Piece está no episódio 1072, que convenhamos, é muita coisa. Então pra entender como que faz pra terminar One Piece em apenas um mês, você deve seguir a risca a tudo que eu vou falar. Primeiramente, não é necessário assistir todos os 1072 episódios de One Piece, pois nem todos são importantes. Muitos desses episódios são os tão famosos e odiados fillers. Se você não sabe o que é um episódio filler, basicamente é um episódio ou um arco que não faz parte da história original. Ele só foi criado por puro entretenimento. Então se você não assistiu os fillers, não vai mudar em nada na história. Pra vocês terem noção, em One Piece tem arcos que são inteiramente fillers, sendo completamente desnecessário assisti-los. Eu fiz uma contagem e atualmente, One Piece tem cerca de 97 episódios fillers. São quase 100 episódios a menos, que você não vai precisar assistir. Então fazendo uma subtração básica, ao invés de assistir 1072 episódios, só será necessário ver 975, que convenhamos, já é um grande avanço. E se você quer saber quais são os arcos e os episódios fillers que poderá pular, é só pesquisar no Google que existem vários sites que mostram quais são eles. E continuando, cada episódio tem cerca de 23 minutos de duração. Geralmente não passa disso. No entanto, o episódio em si dura apenas cerca de 15 minutos. Pois com a adição da abertura, juntamente com a recapitulação do episódio anterior, e somado a ending, que é a música final, o episódio ultrapassa a linha dos 20 minutos. E o segundo passo do método para assistir One Piece rápido, é justamente pular esses elementos. Sempre que iniciar cada episódio, você deve pular a abertura e a recapitulação, pois basicamente, não há nada de importante nelas. A recapitulação só é importante, se você quiser lembrar o que aconteceu no episódio anterior. Então se você se lembra, ela não tem nenhuma importância. E ao final de cada episódio, você também deve pular a música final, pois ela também não adiciona em nada. E assim, dos 975 episódios que você terá para assistir, só será necessário ver 15 minutos de cada um. Dito tudo isso, eu agora irei citar 4 formas que você poderá usar para terminar One Piece de maneira muito rápida, sem ter que passar o dia todo assistindo. E a última que eu irei citar é a maneira mais rápida e saudável de todas. Porém, as outras também são muito boas, então veja as 4 e decida qual é a maneira que você prefere. A primeira forma é como eu falei anteriormente, pular todos os fillers e assistir apenas os 15 minutos importantes de cada episódio. Dessa maneira, você terá que assistir cerca de 22 episódios de One Piece por dia. Assim, após 45 dias, você estará nos episódios atuais. Fazendo uma conta rápida, 22 episódios duram cerca de 5 horas e meia. Então esse seria o tempo diário necessário que você precisaria ter para terminar One Piece em um mês e meio. E se você, por algum acaso, quer assistir literalmente todos os episódios de One Piece, incluindo os fillers, Eu também fiz os cálculos para essa situação. Nesse caso, você deve assistir 24 episódios de One Piece por dia. E como esse é o método mais longo, por conta de mais episódios, para terminar em 45 dias, você deve assistir 6 horas de One Piece diariamente. Esses dois métodos iniciais são os menos recomendados. Até porque são realmente muitas horas por dia, tendo que assistir apenas One Piece. Eu só recomendo esse método se você precisa urgentemente ver a história toda. Caso contrário, é melhor assistir uma proporção menor. E continuando, o terceiro método é o delay a história pelo mangá. Por mais que o mangá de One Piece tenha cerca de 1.100 capítulos, a grande vantagem é que nele não há fillers. E os arcos são bem mais rápidos, com pouca enrolação. As lutas são bem mais resumidas e basicamente a história é bem mais direta ao ponto. Geralmente, a leitura de um capítulo de One Piece dura cerca de 6 minutos. Podendo até mesmo durar menos do que isso se você ler de maneira rápida. Considerando a quantidade de capítulos que o mangá possui, Para terminar a história em exatos 30 dias, será necessário ler cerca de 36 capítulos diariamente. E isso contabiliza em torno de 3 horas e meia de leitura todos os dias. Mas em compensação, você terminará a história em apenas um mês. E agora, o último método serve justamente para aquelas pessoas que querem acompanhar a história de One Piece, mas não tem paciência nem para assistir e nem para ler todo o enredo. E se você é essa pessoa, a minha recomendação é que você acompanhe a história através de resumos. No YouTube, há vários resumos de One Piece. E o mais interessante disso tudo, é que esses resumos abordam apenas os pontos mais importantes de cada arco. Então, assistindo através desses resumos, você com toda certeza irá ficar por dentro da história. E a parte mais vantajosa de acompanhar One Piece através de resumos, é que você consegue entender a obra inteira em literalmente apenas um dia, ao invés de demorar semanas ou até meses para conseguir terminar a história toda. Inclusive, aqui no canal, irei lançar nas próximas semanas o resumo de cada arco de One Piece. Então, se você quer acompanhar esses resumos, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, agora eu quero saber de você, o que você achou de todos os métodos que foram apresentados aqui no vídeo? Gostou deles? Vai colocar em prática algum? Ou conhece algum método que é ainda melhor do que esses? Comenta tudo aqui embaixo, que eu quero ler e responder o seu comentário. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante para dar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você quer sempre assistir vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes, o que é que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações. E no mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!